Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes E os salmos que vamos hoje examinar, o salmo que vamos examinar hoje é o salmo 24 Peço que você abra sua bíblia comigo, neste salmo, neste poema Salmo 24 Está escrita assim Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém O mundo e os que nele habitam Fundou-a ele sobre os mares E sobre as correntes a estabeleceu Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração Que não entrega sua alma a falsidade, nem jura dolosamente Este obterá do Senhor a benção E a justiça do Deus Da sua salvação Tal é a geração dos que o buscam Dos que buscam a face do Deus de Jacó Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos Para que entre o Rei da glória O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso nas batalhas Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos Para que entre o Rei da glória Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da glória Amém Só para refrescar a memória esclarecida de vocês O livro de Salmos é uma coletânea De poemas Vocês muito bem sabem Escritos por vários autores Nós temos Davi Temos Asaf Temos os filhos de Coré Temos Moisés Temos Salomão E outros autores Vocês também sabem que este livro Foi o livro que mais se demorou para escrever Na vez que ele é composto de poemas Independentes Então, demorou-se cerca de mil anos Para compor esses 150 poemas Você tem poemas, por exemplo Como o Salmo 90 Escrito por Moisés 1500 antes de Cristo E você tem o Salmo 126 Que é um Salmo pós-cativeiro babilônico Por volta do quinto século antes de Cristo Esse livro foi reunido como um livro bem depois Certamente depois do cativeiro babilônico E quem reuniu esses poemas Deu a eles Deu a eles uma espécie de forma Deu a eles uma espécie de forma E colocou esses poemas em cinco livros distintos O primeiro livro Que vai do Salmo 1 ao 41 O segundo livro Que vai do Salmo 42 ao 72 O terceiro livro O terceiro livro que vai do Salmo 73 ao 89 O quarto livro que vai do 90 ao 106 E o quinto livro que vai do Salmo 107 ao Salmo 150 Este poema está dentro do primeiro livro Este primeiro livro do 1 ao 41 Todo foi escrito por Davi Todo ele escrito por Davi E aqui nós temos o que nós chamaríamos Uma trilogia Acerca de Jesus Como pastor O Salmo 22 O Salmo 23 O Salmo 24 O Salmo 23 Descreve o sofrimento de Jesus A cruz O Salmo 22 Notem que ele começa Com a expressão dita por Jesus na cruz Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Esta foi A quarta palavra de Jesus na cruz Então é o Salmo do sofrimento É o Salmo da morte É o Salmo da cruz E o Salmo 22 Descreve Jesus Como o bom pastor Que deu a sua vida pelas ovelhas Onde está isso no Novo Testamento? João 10, 11 Foi Jesus quem disse Eu sou o bom pastor O bom pastor da vida pelas suas ovelhas Essa é uma descrição gráfica Do Salmo 22 Mas o Novo Testamento Apresenta um outro retrato De Jesus como pastor Está lá Em Hebreus 13, 20 E o que está lá em Hebreus 13, 20? Lá fala de Jesus O grande pastor das ovelhas E o grande pastor das ovelhas É aquele que vive para as ovelhas E este é o retrato do Salmo 23 Senhor meu pastor Nada me faltará Então se o Salmo 22 Remete a João 10, 11 O bom pastor O Salmo 23 Remete a Hebreus 13, 20 O grande pastor Se o bom pastor Morreu pelas ovelhas O grande pastor Vive para as ovelhas Mas o Salmo 24 Mas o Salmo 24 Remete-nos A 1ª de Pedro 5, 4 E o que está lá escrito em 1ª de Pedro 5, 4 Jesus é o Supremo pastor Que voltará Para galardoar As suas ovelhas Então O Salmo 24 Retrata O Supremo pastor Que voltará Para as ovelhas Então resumindo Resumindo Salmo 22 Fala de Jesus Como o bom pastor O Salmo 23 Fala de Jesus Como o grande pastor O Salmo 24 Fala de Jesus Como o Supremo pastor O bom pastor Deu a vida Pelas ovelhas O grande pastor Vive para as ovelhas O Supremo pastor Voltará Para as ovelhas O bom pastor Está em João 10, 11 O grande pastor Está em Hebreus 13, 20 E o Supremo pastor Está em 1ª de Pedro 5, 4 Esse É o ponto Que eu quero aqui Destacar Como introdução Deste Salmo 24 O Salmo 24 Então Depois que Jesus Veio Depois que ele Viveu Depois que ele Morreu Depois que ele Ressuscitou A Bíblia diz que ele Ascendeu aos céus A ascensão De Cristo Esse Salmo Está retratando De maneira Belíssima E eloquente Esse retorno Triunfal De Jesus Porque pense comigo Diz lá em Filipenses Que ele sendo Deus Não julgou Como usurpação O ser igual a Deus Antes A si mesmo Se esvaziou Ele não foi esvaziado Ele se esvaziou Imagine vocês Os anjos Que o adoraram Antes da sua encarnação Desde que foram criados E agora Esses próprios anjos Estão contemplando A segunda pessoa Da trindade Descendo até nós Esvaziando A si mesmo Assumindo um corpo Físico Assumindo o papel De servo Humilhando-se Até a morte Morte de cruz E agora Esse Jesus Morre Ressuscita E agora Ele está voltando Para o céu Imagine você A recepção Que lhe foi dada Imagine você A festa E a celebração Dessa recepção Esta é a celebração Que está lá Em Hebreus Capítulo 1 Que o pai Que o pai O pai jamais Diz A qualquer anjo Por mais nobre Da sua classe Querubim Serafim Arcanjo Assenta-se A minha direita Mas quando o filho Chega na sua majestade Glória Cumprindo o seu papel Cumprindo o seu papel Cumprindo o seu papel Aqui de morrer De ressuscitar De destruir as obras Do diabo De adquirir para nós Eterna redenção Ele é recebido Ele é aplaudido Ele é exaltado Ovacionado Apoteótica E arrebatadoramente E o pai disse Assenta-te aqui A minha direita Essa é a descrição Do salmo Vinte e quatro Se no salmo Vinte e dois Nós temos notas Tristes Se no salmo Vinte e três Nós temos notas De paz No salmo Vinte e quatro Nós temos notas De exultação Então Gostaria que você Olhasse comigo Três pontos Nesse salmo Os atributos Daquele que é adorado Versos oi dois Segundo Os atributos Daqueles que adoram Versos três A seis E terceiro A marcha Vitoriosa Do rei da glória Digno de toda Adoração Versos sete A dez Então vamos a esses Três pontos Do salmo Vinte e quatro Primeiro lugar Os atributos Daquele que é Adorado Você pode repetir Comigo em voz alta Os versos um e dois Vamos juntos Ao senhor Pertence a terra E tudo que nela Se contém O mundo E os que nele habitam Fundou-a Ele Sobre os mares E sobre as correntes A estabeleceu Então vamos Então vamos em primeiro lugar Dizer que o senhor É o dono Absoluto De todas as coisas Ao senhor Pertence a terra E tudo que nela Se contém O que significa O que significa isso O senhor Pertence a terra E tudo que nela Se contém Significa que o senhor O Deus Jeová O Deus Poderoso O Deus Aliança Ele é o proprietário Titular De tudo que existe Eu e você Não somos donos No sentido pleno Da palavra Eu e você Somos Um locatário Em precaríssimo Direito De posse Eu e você Embora Tenhamos Coisas aqui Uma casa Um apartamento Um carro Um lote Um sítio Uma fazenda Mas Somos despejados A nossa posse Não é permanente Nós na verdade Estamos Apenas Como mordomos Tomando conta Do alheio Porque toda a terra Pertence a Deus Ele é o dono Titular De todas as coisas Aliás Lá em Eclesiastes Eu convido você Para Seguindo um pouco A frente Na sua Bíblia E abrir em Eclesiastes Capítulo 5 Versos 13 a 15 Salomão Pontua isso Muito bem Eclesiastes 5 13 a 15 Diz assim Drave mal Vida e baixo Do sol As riquezas Que seus donos Guardam Para o próprio Dano E se tais Riquezas Se perdem Por qualquer Aventura Ao filho Que gerou Nada Lhe fica Na mão Como saiu Do ventre De sua mãe Assim Não voltará Indo-se Como veio E do seu trabalho E do seu trabalho Nada Nós todas as plantas, ou seja, não há nada na terra que o homem possa botar um carimbo, como se põe um fazendeiro, um carimbo na res que comprou, é meu, na verdade, o único que pode botar um carimbo nas riquezas minerais, em todos os seres animais, voláteis, terrestres e aquáticos, e em todas as plantas que existem, é Deus, Ele é o dono titular de todas as coisas. Mas em segundo lugar, notem vocês que esse Senhor é o dono absoluto de todos os seres humanos, olha ainda o versículo 24, a parte B, ao Senhor pertence o mundo e os que nele habitam. Então, vamos entender esse aspecto, primeiramente do ponto de vista da criação, Deus criou você, Deus criou a mim, Deus criou a nós, Ele tem direito de posse de criação, mas você e eu, além de criados e Ele tem o direito de posse porque criou, Ele também nos remiu, Ele nos comprou com o sangue de Jesus, e Ele tem um duplo direito sobre nós, o direito de criação e agora o direito de redenção. Então, todos que habitam na terra pertencem a Ele, especialmente o seu povo, porque duplamente pertence a Ele, direito de criação, direito de redenção. isso me faz lembrar do menino que fez um barquinho de papel e estava brincando com o seu barquinho, no rio e de repente uma onda veio e levou o barquinho para longe e o menino começou a chorar à margem do rio, porque o barquinho tinha fugido do seu controle, das suas mãos e chega um homem e disse, não precisa chorar, não, vou trazer o seu barquinho de volta. E pegou algumas pedras e começou a jogar, o menino protestou, não, não, não joga pedra, não, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Quando a pedra caía próximo do barquinho, ondas iam se formando e empurrando o barquinho de volta, e assim o fez, e quando o menino pegou o barquinho de volta, feito por ele, disse, agora você é duplamente meu, eu fiz você e agora eu adquiri você de novo. É assim que Deus faz com você, ele criou você e adquiriu você de novo. Ele criou você e remiu você, você é duplamente propriedade dele. Agora, quando o Salmo foi escrito por Davi, a compreensão do povo de Israel é que só Israel pertencia a Deus. E o senhor está mostrando aqui, que não é apenas um povo, uma etnia que pertence a Deus. Está escrito o verso primeiro, o mundo e os que nele habitam. Deus é o dono dos judeus e Deus é o dono dos judeus. Deus é aquele que é o proprietário de todas as nações, de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as etnias. Não há sequer um povo que não pertence a Deus. Do ponto de vista da redenção, está escrito em Apocalipse 5, 9, que o senhor Jesus comprou com seus sangues que procedem de toda língua, povo, raça, tribo e nação. Então, o senhor é o proprietário titular, ele tem direito de criação, ele tem direito de redenção. Mas vamos ao versículo 2, o senhor reivindica o direito de posse da terra, porque ele a criou e a sustenta. Leia o versículo 2 comigo, por favor. Vamos juntos. Quando diz que Deus fundou a terra, ou o mundo, sobre os mares, ele está dizendo que ele é o criador. E esta é uma verdade magna do cristianismo, aliás, a verdade primeira. A Bíblia abre com essa declaração, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E isso é tão importante hoje, irmãos, porque nos meios escolares, acadêmicos, ainda tantos que zombam, ou que escarnecem, ou que criticam, ou que dizem que se você não crer na evolução, você não tem uma inteligência privilegiada, ou você é uma pessoa retrógrada, uma pessoa atrasada, que você não tem um cérebro que tem o tico e o teco funcionando. Quando, na verdade, a criação é uma verdade não só bíblica, teológica, é uma verdade científica. E quando diz que Deus criou, ele fundou, significa uma coisa importante, primeiro, a matéria não é eterna, como os gregos pensavam, eterno só Deus o é. A matéria foi chamada à existência, pelo Deus Todo-Poderoso. Segundo, e significa que o universo não surgiu espontaneamente. A teoria da geração espontânea não está calçada na verdade. O mundo não pariu a si mesmo, não deu a luz a si mesmo. Terceiro, esse versículo quer dizer que o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está amparada na verdade. O caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem. Se um rato corresse trabalhadamente pelas teclas deste piano, certamente não sairia daí serenata ao luar. Se você jogasse um bilhão de letras para o espaço, elas não cairiam como a grande enciclopédia. Uma explosão casual não poderia produzir esse universo tão vasto, tão complexo, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Não existe acaso, existe um plano. Poderíamos provar isso pelo fato de você e eu estarmos aqui no planeta Terra. Por que que estamos aqui? Nesse vastíssimo universo. Acertamos mil vezes na loteria? E quando você vai examinar os detalhes do nosso planeta, nós estamos planejadamente, rigorosamente, onde deveríamos estar. Por exemplo, se nós ficássemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se ficássemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Não, não foi o acaso, não foi uma explosão que nos deixou aqui por as mãos do nosso Criador. Há um plano perfeito. Nosso universo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Se você perceber o livro Origem das Espécies de Charles Darwin, publicado em 1859 em Londres, esse livro tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 mas não tem a evidência das provas. Criacionismo é artigo de fé. Criacionismo é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé, não é que esse universo foi criado. Não, não. O que nós cremos pela fé, é que esse universo que foi criado, e a ciência, deixa isso claro, foi criado por Deus. Aí é fé. Pela fé entendemos que o universo foi criado, diz Hebreus capítulo 11. Então, o texto está nos informar que o Senhor, está escrito aí, fundou-a sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu. Quando diz a estabeleceu, aqui já não é a criação, aqui já é a providência. E eu quero encorajar você a estudar a doutrina da providência. Uma das mais belas doutrinas da Bíblia. E eu destaco três coisas apenas para o nosso enlevo aqui. Primeiramente, quando você fala de providência, você está falando da preservação. Preservação. Esse universo, irmão, só está aí funcionando, aí que está funcionando, porque Deus o preserva. Deus o preserva. As vezes nós imaginamos que, na prática, nós quase que somos deístas, como se a natureza funcionasse à parte de Deus, sozinha, independente. Como se Deus tivesse dado corda num relógio e deixado de trabalhar sozinho. Não, não é assim. Não é assim. Quando você olha as próprias catástrofes da natureza, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, isso não age à parte de Deus. Quando você vai para o livro de Apocalipse, quando trata das trombetas de Deus, que são o juízo parcial de Deus, as trombetas de Deus, as soarem atingem o quê? Os rios, os mares, os astros, a terra, os homens. Então, o Deus da providência é o Deus que sustenta aquilo que ele criou. Nele, tudo subsiste, diz lá em Colossenses, capítulo 1. Segundo lugar, dentro da providência, é o que nós chamamos de concorrência. São os milagres. O que é um milagre? Deus estabeleceu leis, certo? As leis funcionam. Quando Deus opera um milagre, Ele age sobre essa lei que Ele mesmo criou, além dessa lei, acima dessa lei, e aí então acontece o milagre. Porque Ele que criou, Ele que estabeleceu leis, Ele tem poder para interferir nesse processo e realizar um milagre. Então, o mar se abre. Então, a água brota da rocha. Então, o maná cai do céu. Então, o rio Jordão fica seco de caminho para o povo passar. Então, o leproso fica purificado. Então, o cego enxerga. Então, o paralítico anda. Então, o tetraplégico levanta. E os ossos, e os artérios, e os músculos funcionam. E então, o morto ressuscita. Então, esse Deus que criou, é o Deus que intervém, que age providentemente na criação. É por isso que nós oramos. Quando você ora, você crê que Deus pode fazer. E faz. E faz. O universo não está aí, soberano, imagino, sozinho, não. Acima do universo está o Criador e o Preservador. E Ele pode interferir de forma sobrenatural, operando milagres. Por isso, você ora por milagres. Mas, na providência, você fala de preservação, de concorrência e de governo. Quando eu falo de governo, significa que é Ele quem tira reis, Ele quem põe reis, Ele quem levanta reinos, Ele quem abate reinos, Ele quem está sentado no alto e sublime trono, Ele quem tem as rédeas da história em suas mãos. Se você olhar para o passado, onde está o Egito? Onde está a Síria? Onde está a Babilônia? Onde está o Império Mero-Persa? Onde está o Império Grego? Onde está o Império Romano? Onde estão as grandes potências mundiais? É a dança das cadeiras. Quem faz a dança das cadeiras? Deus. Quem governa em último lugar? Deus. Quem vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés? Deus. Quem vai reinar supremo eternamente? Deus. Ele é o soberano. É isso que o texto está querendo dizer. Bom, dito isso, vamos ao segundo ponto do Salmo, porque Davi vai fazer uma transição daquele que é adorado para aqueles que adoram. a partir do verso 3 até o verso 6. O adorador é aquele que se aproxima de Deus com reverência. Leia o 3 comigo, por favor. Vamos juntos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? e subir a um monte do Senhor aqui é a presença de Deus. Mas não é só subir a presença de Deus, é permanecer na presença de Deus. E você vai à presença de Deus para quê? Basicamente para adorar. E o que é adoração? É o fim principal do homem. Os teólogos de Westminster lá nos idos de 1643, 1649, na abadia de Westminster, em Londres, fizeram a primeira pergunta que está no catecismo menor. Qual é o fim principal do homem? Qual é a resposta deles? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutar dele para sempre? Se você tem ainda alguma dúvida sobre o propósito da sua vida, para o que você foi criado, a resposta está aí. Você foi criado para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para desfrutar da comunhão com Deus. Então, aqui ele vai começar a mostrar para nós quem são essas pessoas que adoram a Deus, que se deleitam em Deus, que permanecem na presença de Deus. Primeiro lugar, versículo 4. Vamos juntos. O que é limpo de mãos e puro de coração? Vamos ficar aqui por enquanto. Quando você fala de mão, você está falando aquilo que você faz. Quando você fala do coração, você está falando aquilo que você é. Então, você é, você faz. Vamos pensar na questão das mãos limpas. Nós estamos falando de um adorador. De um adorador. O que significa que ele tem mãos limpas? Significa que ele tem uma conduta íntegra. A vida dele está certa com Deus. A vida dele não é um zigue-zague, uma gangorra. Ele tem integridade. Ou seja, ou seja, quando eu chego para adorar, Deus não se impressiona com o meu ritual, com a minha liturgia, com o meu performance. Deus está olhando antes disso para as minhas mãos. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou vivendo? Tais têm sido minhas ações. Dê uma olhadinha comigo para você ter uma ideia como é que Deus se importa com isso. No livro de Isaías, capítulo 1. Profeta Isaías. Capítulo 1. versículos 15, 16 e 17. Isaías 1, 15 e 17. Você consegue ler comigo? Vamos lá? Vamos juntos? Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do óvão, pleitei a causa das viúvas. Ou seja, não há uma desconexão entre adoração e a vida do adorador. Por exemplo, a Bíblia diz que Caim e Abel trouxeram ofertas ao Senhor. E diz a Bíblia que Deus rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta. Não diz o texto que Deus rejeitou oferta e depois rejeitou Caim. Diz o texto que Deus rejeitou Caim e depois rejeitou a oferta. Porque antes de Deus aceitar a oferta, ele tem que aceitar a vida. Em outras palavras, o momento que nós passamos aqui nesse santuário adorando a Deus, não pode estar desconectado do período da semana que vivemos antes de vir para cá. porque se o que nós vivemos ao longo da semana não tiver nenhuma conexão com a adoração que nós prestamos aqui, Deus está dizendo não vou ser que é esse curso que você está prestando. É um conjunto, é o culto racional. É por isso que os reformadores entenderam e Lutero colocou isso muito bem, que você trafega do campo ao altar, do trabalho da sua empresa ao tempo com a mesma negoção. Não importa a sua área de ação, se você é um engenheiro, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um comerciante, se você é um industriário, se você é um empresário, se você é um professor, se você é um motorista de Uber, se você é uma enfermeira, se você é um trabalhador liberal, não importa o que você faz, é o seu culto, então a adoração daqui tem que estar conectada com o que você pratica durante a semana. mas notem, voltando lá para o Salmo 24, está escrito então, que ele é limpo de mãos e puro de coração, puro de coração. O que significa puro de coração? Puro de coração, meus irmãos, é uma coisa que é complicada, porque você e eu não podemos aferir, concorda comigo? nós não aferimos coração. Aliás, nenhum tribunal da Terra tem competência para aferir o coração, por quê? Porque isso é foro íntimo, só Deus conhece se o coração é puro ou não. Então, trocando em miúdos, usando uma palavra mais fácil para nós entendermos do que que Davi está falando, ele está falando de motivação. Às vezes, as mãos estão fazendo o que é certo, mas a motivação do coração não está certa. Deixa eu ilustrar. Quando Ananias e Zafira, lá da igreja de Jerusalém, tomaram a decisão de vender uma propriedade e trazer um valor aos pés dos apóstolos, pense comigo, o valor entregue, o valor entregue e a Bíblia não diz quanto, poderia ajudar alguém? Claro que poderia. Se fosse hoje, dá para cavar alguns poços lá no sertão, dá para comprar algumas cestas básicas, dá para ajudar a comprar uma casa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. O dinheiro vai ajudar? Vai. o fato de entregar um valor para assistir os pobres era um fato positivo? Sim, a mão está fazendo uma coisa certa, mas Deus que conhecia o coração, revela isso a Pedro, porque a intenção do casal não era, de fato, ajudar os pobres, a intenção do casal era, na verdade, concorrer com Barnabé para ganhar o mesmo prestígio que Barnabé estava ganhando na igreja primitiva, porque havia vendido a propriedade, entregado o valor aos pés dos apóstolos, e Ananisa vendera a propriedade, mas retiveram parte, e entregaram parte como se estivessem entregando tudo, e Deus disse, eu não aceito, sabe porquê? Porque não basta ter mãos, precisa ter coração puro, a motivação tem que estar certa. Notem comigo ainda, que está escrito assim, versículo 4, que não entrega a sua alma a falsidade, nem jura dolosamente. Quando diz, não entrega a alma a falsidade, ele não se prostra, esse adorador, não se prostra adianta os ídolos do mundo. Você pega um Demas, que foi cooperador de Paulo, de repente, num dado momento da vida dele, o mundo começou a fasciná-lo. E diz a Bíblia que ele abandona Paulo, porque ele amou o mundo, porque ele se encantou com o mundo. Ele entregou a alma dele, de forma dolosa, para uma coisa que não era adequada para ele, que era chamado um crente. E ele está dizendo mais, ele não jura dolosamente, irmãos amados, vamos parar um pouquinho aqui. O que é jurar dolosamente? É alguém que nega a verdade num tribunal, alguém que torce a justiça para oferir vantagens, é alguém que num tribunal, seja ele uma testemunha, seja ele um juiz julgador, condena o inocente, inocentam o culpado, a consciência dele tem preço. e esse salmo está dizendo o seguinte, imagine que essa testemunha ou esse juiz é um cristão. Domingo está lá na igreja, está adorando, levantando as mãos, cantando, orando, pregando, ouvindo, e Deus está dizendo, eu não aceito a escuta. Porque você, ao mesmo tempo que me adora, está jurando dolosamente. Você está vendendo a sua consciência. Você está avintando a verdade. E a Bíblia diz que os mentirosos não adoram o reino de Deus. mas, veja você comigo ainda, versículo 5, leia o versículo 5 comigo, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Este encontra o agrado de Deus. O agrado de Deus. Bom está, servo, bom e fiel. Este é o agrado que Deus encontrou em Abel. Deus se agradou de Abel. Portanto, Deus se agradou do sacrifício de Abel, do culto de Abel. Às vezes, nós estamos mais preocupados em agradar os homens. E o adorador é aquele que procura o agrado de Deus. E encontrar o agrado de Deus significa a justiça de Deus da sua salvação. Deus o justifica. Deus o cobre com a sua justiça. Ele encontra em Deus aquilo que ele mais necessita que é a própria salvação da sua vida. Mas, para concluir essa parte, o adorador é aquele que faz parte do povo escolhido de Deus. Leia o verso 6 comigo, por gentileza. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Eu gosto dessa expressão Deus de Jacó. sabe por que a face do Deus de Jacó? O Jacó, meus irmãos, é o cara mais emblemático da Bíblia. Eu não sei se vocês sabem disso, mas nenhum outro personagem histórico é repetido mais na Bíblia do que Jacó. Mais do que Moisés, mais do que Abraão, mais do que Paulo, mais do que Pedro, mais do que qualquer outro apóstolo, do que qualquer outro profeta, qualquer outro patriarca. E o que significa o Deus de Jacó? O Deus de Jacó é o Deus da paciência, é o Deus da misericórdia, é o Deus da graça, pensa num cara complicado, foi Jacó. Para vocês terem uma breve ideia, o Jacó viveu na Barra da Saia da Mãe, até os 77 anos de idade. É, até os 77 anos de idade. Quem mandava nele era a Mãe. isso é uma esperança para aqueles que estão aí os quarentões não casaram ainda. Tem esperança. O Jacó vai ser convertido ao senhor, sabe com que idade? 97 anos. Neto de crente, filho de crente, mas não era crente. Depois de convertido, ele se envolveu em rascadas de novo. e Deus pacientemente cuidando dele, e Deus pacientemente restaurando a vida dele, e Deus pacientemente perdoando a ele, e Deus pacientemente instrumentalizando a vida dele para ser o pai das doze tribos que formaram a nação de Israel, de onde nasceu o Messias. Agora, para por que eu perguntar, você acha que Deus tem sido paciente com você? Você não tem o DNA de Jacó? Parecidinho com Jacó? Esse Deus é maravilhoso, porque não desiste de nós apesar de nós. Mas vamos ao último ponto da decisão, que é a marcha vitoriosa do rei da glória, digno de toda adoração. Então, nós vamos ler o verso sete a dez, com a voz bem bonita, bem eloquente. vamos juntos, sete a dez. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O senhor, forte e poderoso, o senhor, poderoso nas batalhas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Amém? Destaque aqui três coisas, destaque três coisas. Primeiro, a marcha triunfal do rei da glória, conforme versículos sete e versículo nove. você percebe que é uma repetição. O verso sete e o nove é o mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo. É importante entender, dentro da perspectiva do salmista, que reúne três salmos de uma trilogia, salmo vinte e dois, a morte de Cristo, salmo vinte e três, a vida de Cristo, salmo vinte e quatro, a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo. Então, nós não poderíamos entender melhor a beleza disso, do que Paulo conseguiu colocar isso em Filipe e esses dois. Porque Paulo conecta a humilhação de Cristo com a exaltação de Cristo. Como assim? Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se zoziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte cruz. E aí vem agora a exaltação. Tendo que também o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu nome, acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Davi, nessa trilogia, vai mostrando a humilhação de Cristo, a vida de Cristo, e a ascensão de Cristo. Isso é glorioso, porque as portas são aqui personificadas, é como se as portas tornassem seres racionais, espirituais. Imagine você o cortejo de Cristo, lá nos impérios passados, quando um rei, quando um imperador saía com o seu exército e conquistava vitórias, então esse exército vitorioso entrava na cidade com paramentos, com música, com bandas, com festas, com celebrações efusivas. Agora imagine Jesus chegando, chegando no céu, depois de ter vindo ao mundo, se encarnado, vivido entre nós, morrido por nós, ressuscitado dentre os mortos, inaugurando a imortalidade, e agora está entrando no céu, as portas se abrem, os anjos aplaudem, os remidos que estão na glória celebram, e esta é uma apoteose gloriosa que Apocalipse muito bem retrata no capítulo 5, e eu convido você para olhar comigo, porque isso aí vale a pena ler com voz bem altissonante, abra lá comigo Apocalipse capítulo 5, por gentileza, por gentileza, olha que belíssima figura você vai encontrar aí, versículos 11 a 13, e eu quero que a igreja leia novamente com a beleza que ela sabe ler, com a eloquência, em uníssono, vamos todos juntos, Apocalipse 5, 11, até o versículo 13, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono e é o cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos esta é a entrada apoteótica do glorioso Redentor do céu segundo ponto é o título majestático do rei da glória no versículo 8 leia comigo 24, 8 quem é o rei da glória? o senhor forte e poderoso o senhor poderoso nas batalhas quem é esse senhor? quem é ele? quem é esse rei da glória? ele é o senhor ele é forte ele é poderoso ele é poderoso o que? nas batalhas ele não coleciona derrotas ele não sofre derrotas ele é o vencedor invicto em todas as batalhas e é muito interessante irmãos porque quando você olha para o mundo hoje a W Pink faz a seguinte pergunta em um de seus livros quem está mandando no mundo hoje Deus ou o diabo? o muro está complicado está não? Estados Unidos está à beira de uma guerra civil a Europa ensaia com a resposta militar a Rússia por sua vez a Rússia ameaça usar armas nucleares o Oriente Médio está pegando fogo a América Latina está em crise a injustiça a violência a maldade as ideologias perniciosas você vira o rosto e diz meu Deus quem está mandando o diabo ou o Deus? tem hora que as pessoas acham que o diabo é que está mandando sabe o que Deus está fazendo? dando corda dando corda dando corda dando corda dando corda é isso que você quer? então vai fundo é isso que você quer? vou tirar o pé do freio e deixar você pisar no acelerador porque não há momento mais crítico para o ser humano do que quando Deus o entrega aos seus próprios desejos é isso que você quer? vai fundo beba do seu próprio veneno mas diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo é vencedor em todas as batalhas e ele vai consumar esta vitória estupenda quando ele voltar em majestade e glória e diz a Bíblia que ele vai jogar no lago do fogo o anticristo o falso profeta o diabo a morte o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida e ele vai reinar supremo com a sua igreja para sempre e sempre e sempre ele é o vencedor invicto em todas as batalhas mas fechando terminando vamos ver o secto vitorioso do rei da glória todos nós aqui lendo o verso 10 vamos juntos quem é esse rei da glória? o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória ele é o Senhor dos exércitos ele é o Senhor dos querubins dos serafins dos arcanjos de Miguel de Gabriel dos anjos ele é o Senhor da igreja ele manda no céu ele manda na terra ele manda no inferno quem tem as chaves da morte do inferno é ele ele é o Senhor dos exércitos nós seguimos ao vencedor nós seguimos ao vitorioso Deus ele é o Senhor da criação ele é o Senhor da salvação ele é o cabeça e a coroa do universo e a ele somente a ele a glória agora e eternamente amém vamos ficar em pé queridos e vamos orar nós te adoramos ó Deus pela alegria pela benção de estarmos na tua casa neste domingo da jornada da adoração e da gratidão nós somos gratos pela tua palavra muitos irmãos nossos verteram o seu sangue pagaram um altíssimo preço para que esta palavra estivesse hoje em nossas mãos nós te adoramos por isso nós te agradecemos porque Jesus Cristo é o nosso pastor bom pastor que deu a vida por nós grande pastor que vive para nós supremo pastor que voltará para nós nós te agradecemos porque somos o povo escolhido alcançado por tua graça comprado pelo sangue do cordeiro nós te agradecemos porque o nosso nome está escrito no livro da vida nós te agradecemos porque temos Jesus o capitão do exército celestial o supremo comandante em chefe das forças espirituais como rei da glória como nosso amado redentor e senhor louvado seja o teu nome em nome de Jesus amém pode assentar irmãos Deus abençoe Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes